talento lá, vou go live. Estamos ao vivo, bom dia Vanderleia Farias, bom dia Tales Penha, bom dia Paulo Gala. Bom dia. André Bagalhães entrando, já estamos ao vivo, André. Bom dia, André. Diretamente de Pernambuco. Bom dia. Estamos aqui na nossa live aí pra falar dos estados, já tivemos duas, uma falando, a primeira foi Rio de Janeiro e Minas Gerais, a segunda foi Espírito Santo e São Paulo, estamos hoje aqui com economistas do Rio Grande do Norte, o Tales, da Paraíba, Vanderleia e o André de Pernambuco. Pra falar o quê? De desenvolvimento e de finanças públicas, finanças estaduais. Bom dia novamente. Bom dia. Vamos lá. Paulo, você abre aí com as suas, levantando a bola. Bom, primeiro lugar, eu sempre peço, perdão. Falar um pouquinho rapidamente, né? Vocês se apresentarem, a formação, a titulação, onde trabalharam, onde trabalham hoje, na ordem que vocês quiserem, mas de uma maneira bem sucinta. Primeiras damas. Ok. Obrigada. Bom dia a todos. Quero começar agradecendo o convite do Alberto Carlos Almeida e dizer que é uma satisfação estar participando desse diálogo. Eu me chamo Vanderleia Farias, tenho graduação em Economia pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado também pelo PPGE, da UFPB, e doutorado em Sociologia do Trabalho. A minha linha de pesquisa foi Trabalho e Políticas Públicas. Eu fiz parte, coordenei a Divisão de Economia Paraibana do Instituto de Desenvolvimento da Paraíba, é um instituto ligado à UFPB. Atualmente faço parte como pesquisadora do Núcleo de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, o NPDES, também da UFPB, e coordeno um projeto de extensão que é o Sondagem Paraíba. O foco desse projeto de extensão que existe desde 2013 é a elaboração de diagnósticos socioeconômicos e ambientais de municípios paraibanos. E, através dessas ferramentas quantitativas, nós procuramos levar para prefeituras, de modo geral, um panorama das condições ambientais, das finanças públicas, do mercado de trabalho, da atividade econômica dos municípios, para contribuir principalmente com a municipalização da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da PNUD. e faço parte também de uma pesquisa internacional envolvendo nove universidades, seis aqui da América Latina e três da Europa, que o foco da pesquisa é voltado para os novos estudos e metodologias em torno da informalidade, da economia informal. E é isso. Mais uma vez, quero destacar que é uma grande satisfação estar compartilhando com vocês esse momento. Thales, quer falar o Thales? É, bom dia a todos, grato aí pelo convite do Alberto e do Paulo, né, eu venho acompanhando as lives de vocês, tem sido muito interessante, né, então, assim, é um prazer estar aqui, também debater um pouco sobre Nordeste. Bem, eu sou Thales Penha, sou economista puro, né, graduação, mestrado, doutorado, fiz graduação na própria UFRN, no doutorado fui fazer na Universidade de Estadual de Campinas, na Unicamp, Estudo de Economia e Desenvolvimento Econômico, finalizei lá em 2016, e em 2016 mesmo ingressei como professor da Universidade, da UFRN. O meu campo de atuação tem sido mais na parte de desenvolvimento, mas mais olhando a parte rural, né, eu tenho me dedicado muito à questão da agricultura no Rio Grande do Norte, principalmente na mudança transicional que houve aí, que a gente saiu do binômio do algodão e gado para a agricultura irrigada, e tem sido um pouco do meu foco, principalmente na ideia de cadeias globais de valor da agricultura e o impacto disso na economia e na sociedade, né, em termos de estrutura de emprego, trabalhando um pouco o conceito de trabalho decente. Tem sido uma pesquisa que eu tenho feito com a Universidade de Cássio, na Alemanha, com quem a gente tem uma parceria, e tem feito um, justamente, mensurado esses impactos socioeconômicos dessas cadeias globais agrícolas em países em desenvolvimento. eu conheço um pouco de finanças públicas, porque acabou que no concurso que eu entrei, eu acabei entrando nessa área de economia do setor público, então eu tenho me dedicado recentemente a entender um pouco melhor sobre finanças públicas, e ter um panorama geral do Rio Grande do Norte. Então, essas são as duas frentes que eu tenho trabalhado recentemente, que é na parte de desenvolvimento, mas olhando parte da agricultura, e também essa parte de finanças públicas é o que eu tenho me dedicado mais recentemente em termos de pesquisa. Obrigado, Thales. André? Opa, bom dia a todos. Bom, eu sou o André Magalhães, eu sou professor da Federal aqui de Pernambuco, fiz a graduação aqui em economia, mestrado e doutorado na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Tenho trabalhado desde então, na época, doutorado na área de economia regional, trabalhei bastante nessa área. Acaba que a vida leva a gente a fazer outras coisas, fui para avaliação de políticas públicas também, trabalhei um pouco nessa área. Tenho uma experiência longa em pesquisa de campo, uma coisa que não é muito comum na academia, mas trabalhei muito, e aí a gente avalia muitos programas, coletando dados e percorrendo as coisas no Brasil. E, recentemente, eu estou coordenando um projeto do Porto Digital, aqui em Recife, um projeto chamado Dado, que tem o objetivo, junto com a parceria com a Prefeitura, de acompanhar a questão da Covid no Estado. Na verdade, foi pensado num projeto para envolver cientistas, cientistas de dados, para usar tecnologia, dados, informação, para deixar um legado, na verdade, para a Prefeitura do Recife, em termos de política pública, de acompanhamento de crises. Então, sendo breve, é mais ou menos isso. Boa. Paulo, manda a ver, Paulo. Posso fazer uma pergunta aqui, que eu estou com várias já na cabeça? Eu queria aproveitar a experiência gigantesca que vocês têm, especialmente na parte da questão de economia regional, urbana, de desenvolvimento econômico, por aí que são áreas de pesquisa, que eu acho que são, talvez, das mais relevantes hoje em dia, além de finanças públicas, as finanças públicas é meio que pré-requisito, é como falar inglês, todo mundo precisa saber finanças públicas. Então, isso daí eu acho que é, inclusive, a minha pergunta vai nessa direção. A gente sabe que a situação de finanças públicas é dramática, dos estados, do município, da própria União, e os estados e municípios têm o grande desafio de que eles não emitem moeda, não emitem dívida, então eles estão sob aquele julgo fiscal. Eles têm estados e municípios que não conseguem praticamente nem pagar salários. A gente está numa situação limite, porque a atividade econômica implodiu e com a implosão da atividade, a arrecadação implodiu e com a arrecadação lá embaixo, não tem de onde tirar recursos para fazer o gasto corrente, se quer pensar em investimento. Bom, isso todo mundo sabe, esse é o nosso grande abacaxi. A minha pergunta é mais no sentido do que o Alberto falou, o possível a gente faz hoje, o impossível deixa para amanhã. Então, pensando em termos de atividade econômica, de atividades que são desenvolvidas no Estado, e já me valendo um pouco até do que vocês falaram, por exemplo, eu gostei da coisa do binômio, o gado, o algodão. A pergunta que eu faria para vocês é, quais são as atividades, quais são as fronteiras de expansão de atividade, levando em consideração as capacidades regionais e municipais que a gente já tem, por exemplo, o Porto Digital, é uma iniciativa fantástica. Então, a pergunta que eu faria para cada um de vocês, porque assim, na minha cabeça, o caminho é sempre arrecadar mais. Não arrecadar mais aumentando a alíquota tributária, mas arrecadar mais por conta de atividades, expansão de atividade e de novas atividades de preferência de maior valor agregado e mais sofisticada. Porque um Estado, ele é poderoso na medida em que ele consegue arrecadar muito. E ele consegue arrecadar muito na medida em que a economia subjacente naquele território é uma economia poderosa. Então, São Paulo tem a maior arrecadação do Brasil, porque São Paulo é São Paulo, porque tem uma estrutura econômica gigantesca, extremamente produtiva e extremamente sofisticada. Então, a pergunta que eu faria para vocês é quais são as fronteiras que vocês enxergam na região de vocês, e no Estado e nos municípios? Quais são as fronteiras de expansão de atividade que a gente poderia, número um, enxergar, vislumbrar, e número dois, de repente, estimular ou pensar em políticas públicas que possam facilitar esse caminho ou de alguma forma para a iniciativa privada, pensando em estrutura regulatória, em infraestrutura, e, sei lá, qualquer tipo de medida que possa facilitar. Porque eu não vejo muito uma saída para Estados e municípios que não seja essa de expansão de atividade, de busca de fronteiras, de novas atividades econômicas. Porque a questão fiscal já fica meio que correndo atrás do rabo, não tem muito o que fazer. Então, eu queria dar um pontapé inicial, assim, para ver como é que vocês reagem a essa ideia. Pode começar na mesma ordem, né? Primeiro a Bandeleia, a gente... Ok, obrigada. Você, você manda. Pois não. A economia paraibana, ela tem algumas fronteiras importantes. Ela conquistou alguns espaços do ponto de vista do setor produtivo nessa fase mais recente. Principalmente do ponto de vista do setor cimenteiro, né? Aqui no litoral sul, na micro região do litoral sul. Então, foram investimentos pesados nesses últimos seis anos e colocou a Paraíba numa posição de destaque do ponto de vista da produção cimenteira nacional. Mas há outros segmentos importantes e aí já há uma tradição histórica do ponto de vista da produção calçadista, que principalmente no distrito de João Pessoa, no distrito industrial de Campina Grande e também no arranjo produtivo local do município de Patos. Também é relevante chamar atenção para o polo tecnológico de Campina Grande, que desde a década de 70 vem sendo estimulado através de diversas políticas públicas estaduais, de concessão, não só de incentivos financeiros, mas também de renúncia fiscal. Então, hoje, ele se consolida a nível nacional, atrai diversas empresas multinacionais que investem em projetos de pesquisa. Então, principalmente, a tecnologia da informação, há mais de 400 empreendimentos que vêm sendo estimulados pela Fundação Parque Tecnológico. Então, no ramo da construção civil, a Paraíba também. Hoje, a participação da indústria da construção civil na Paraíba chega a mais de 40%. Então, são áreas onde se percebe uma dinâmica do ponto de vista de investimentos. Mas, claro, nós estamos falando de desenvolvimento. E desenvolvimento, como o próprio Paulo colocou, deve incorporar a maior parte dos municípios. E isso é uma grande... É complexo, porque quando se trata não só da Paraíba, mais de diversos outros estados, a gente percebe que há uma tendência à concentração industrial em função das economias de aglomeração. Mas os municípios de pequeno porte requerem, sim, políticas públicas que promovam, por exemplo, o estímulo de vocações locais, não só do ponto de vista de atividades turísticas, mas também, aí o Tales pode ter elementos também para dialogar, a questão de atividades agrícolas. Então, a caprinocultura leiteira vem se destacando em algumas áreas com baixa dotação de recursos hídricos por força de pesquisas de estímulo de políticas públicas. Então, desenvolvimento deve incorporar a maior parte dos municípios que, infelizmente, apresentam desempenhos frágeis. E o que são os desafios... Desculpa interromper, até já estendendo essa pergunta para os outros. O que são os desafios que você enxerga? O que falta? O que está atrapalhando? Quer dizer, só se você puder adicionar o elemento... Ah, sim. Qual é a grande dificuldade na sua visão? Acho que é a falta de uma sinergia e de uma articulação institucional envolvendo prefeituras, o setor privado, o governo federal e o governo estadual. Não se pode pensar em desenvolvimento acreditando que as prefeituras terão condições e o próprio governo do Estado de trazer financiamentos que possam estimular empreendimentos de pequeno e médio porte, porque faltam recursos. Esse é o grande drama das finanças públicas em diversos estados. Mas estimular também a articulação com as universidades para entender, através de estudos, das condições econômicas daquelas localidades, muitas vezes os prefeitos não têm essa noção, não entendem, não conhecem a realidade do ponto de vista do perfil do mercado de trabalho, da dotação de recursos naturais. Então, essa sinergia institucional, na minha percepção, ela é essencial. As universidades produzindo pesquisa, as prefeituras, governo federal e governo estadual tentando criar convênios, e sem dúvida alguma também... E quem poderia liderar? Quem poderia liderar essa articulação? Porque eu entendo que o problema das instâncias é que elas são fragmentadas e estanques. o prefeito que resolveu o problema dele, o governador... Sem dúvida. Como é que a gente poderia pensar a liderança dessa articulação? A liderança... E essa pergunta se estende para os outros dois também. Certo. Na minha percepção, essa liderança não deveria... Não tem condições de sair apenas, por exemplo, de uma representação institucional do governo estadual, que é importante. Sem dúvida alguma, a classe empresarial tem um papel muito relevante nisso. Então, acho que essa parceria entre grupos privados importantes que pensem o desenvolvimento estadual ao lado de governos fortes do ponto de vista de estimular essa capacidade de organização de diversos segmentos do setor produtivo, para pensar de que maneira, pensando a economia estadual, a gente pode estimular diversas áreas, a interiorização do desenvolvimento. Porque o desenvolvimento do ponto de vista dos indicadores, não só econômicos, mas sociais, eles são relativamente mais observados na parte mais litorânea. E não se alcança desenvolvimento dessa forma. Tem que se pensar nesse processo de interiorização. Então, articular essas forças políticas, empresariais, ao meu ver, essa liderança tem que vir desses segmentos. Uma equipe, um grupo liderando. Não vejo só um Estado com essa capacidade de estimular a economia. Boa. Bom dia novamente. Sobre o Rio Grande do Norte, eu acho que o Rio Grande do Norte tem um desafio muito forte, porque eu acho que ele tem que se refundar. Desde o final dos anos 70, o Rio Grande do Norte entrou em um completo colapso de desarticulação produtiva, que o resultado você pode pegar hoje. Se você pegar os dados de produção do Rio Grande do Norte, o valor bruto da produção, inclusive o nosso orientando fez um trabalho muito bom utilizando matriz de sumo produto, você vê a estrutura produtiva do Rio Grande do Norte, ela é sustentada em setores muito débeis. Por exemplo, cerca de um terço do valor bruto da produção é setor público. É administração pública, saúde pública, educação pública. Então, 30% da dinâmica econômica está concentrada nesse setor público. O restante, você pega lá comércio atacado e varejo, que não é coisa que dá justamente isso como o Paulo retrata de complexidade econômica, são atividades acessórias. Ela tem um peso também muito forte. O setor que vai ter um peso que, de certa forma, tem alguma relevância em termos de impacto é o setor petroquímico, que o Rio Grande do Norte até tinha, mas vem perdendo, que é o maior produtor de petróleo em terra, mas os poços começaram a ficar mais custosos e a Petrobras tem feito um movimento de saída. Então, tem sido uma tendência de queda. Então, o restante é o turismo, que também é uma atividade que não tem grandes encadeamentos em termos de complexidade econômica, ela é mais uma atividade complementar. Então, o Rio Grande do Norte tem que se refundar. Ele tem que se refundar e aí tem que achar vertentes. E aí, pensando em médio e longo prazo, eu acho que a gente tem vertentes. Eu acho que não só o Rio Grande do Norte, mas também o Nordeste tem algumas vertentes que ele podia guiar. Uma das coisas que a gente tem que poderia ser muito bem utilizada é deixar um pouco mais sustentável a nossa matriz energética. A gente tem energia eólica, a gente pode ter energia solar, que também se coloquei... A energia eólica tem criado algum dinamismo no Nordeste. Tudo bem que as turbinas não são feitas aí, mas é uma coisa que está movimentando. O problema é que... 10% da energia do nosso parque energético já vem de eólica. É mais do que em Taipu a gente tem já, né? Isso, é. Mas tem problemas. Fala dos problemas. Tem problemas porque, normalmente, esses investimentos se concentram muito no momento da instalação e depois que está instalado lá, eles vão embora e fica uma coisa que você está fazendo um extrativismo de vento. Exato. E você não tem complexidade envolvendo. Para você gerar complexidade, talvez você tivesse que criar um complexo energético sustentável, que aí você pega a veia eólica, solar, alguma coisa de biomassa que você pudesse fazer ali com mamona ou a parte do... No litoral é complicado porque a gente tem cana-de-açú para produzir etanol, mas não dá para maquinar porque é muito... O terreno, ele não é plano. Então, você não teria produtividade para utilizar a máquina. Mas você podia criar um grande complexo energético, de criar energia verde, até porque a gente poderia limpar a nossa matriz energética, que esse também é um desafio que se coloca nesse novo... Talvez nesse novo período de pós-pandemia. A grande crise antes da crise sanitária era a crise das mudanças climáticas. É porque a crise sanitária é tão densa e pesada que ela tomou conta, mas isso é uma coisa importante. Sem contar que o Nordeste vai ter que incluir muita gente que está vulnerável. Então, se você está introduzindo pessoas no mercado de consumo, você vai demandar mais energia. Então, se você tiver energia mais limpa, isso talvez seja uma vantagem para o Brasil. Então, isso podia ser um vetor que poderia caminhar. Agora, para isso, precisa de uma coordenação que extrapola o Rio Grande do Norte. Talvez seja uma questão regional, uma questão nacional. Você tem um grande centro de produção de energia, criando aí uma grande cadeia de produção de energias renováveis, solar, eólica, com biomassa, que aí você teria essa capacidade de criar setores mais complexos, e aí tem engenharia mais pesada, e tem todo esse processo de você ir tentar fazer um catch-up, que é difícil, porque normalmente essas tecnologias são dominadas já por países centrais, a Alemanha, domina muita parte solar, apesar de não ter pouquíssimo sol e vento lá, mas eles dominam. É, e café também. Café, eles também dominam, apesar de não plantar um único pé de café. Exatamente. Faz as capsulazinhas que é uma maravilha, e todo mundo toma. Então, esse era um vetor. O outro vetor que a gente não pode deixar de considerar é o semiárido nordestino, né? Nós temos o semiárido mais populoso do mundo, né? E não adianta apenas desenvolver o litoral ou a zona da mata e você deixar um vazio demográfico no semiárido. E o semiárido, você, tudo bem, vai produzir energia solar, mas isso não pode ser também você devastar completamente a caatinga. Então, você tem que criar um sistema de preservar a caatinga e também de tornar as pessoas que dependem do semiárido mais resilientes às mudanças climáticas. Você pega todos os impactos que as mudanças climáticas vêm criando ao longo dos tempos, né? Em termos de pluviometria, não tem impacto tanto assim, mas o que tem acontecido é que o aumento da temperatura tem causado uma sensação de seca muito mais rápida. Então, você tem que aumentar a resiliência dessa produção agrícola e aí também seria um vetor importante, porque se você tentasse aí via desenvolvimento tecnológico de desenvolver atividades resilientes no semiárido e aí você ir pelo lado da bioquímica e pela genética melhoramento. O que dá para fazer na caatinga é difícil, né? Desculpa a minha pergunta de ignorante, mas dá alguma luz aqui para a gente. Uma tentativa na caatinga que a gente tem adaptado é que, por exemplo, a criação animal ela é muito mais de algum tipo de animais, a parte de caprinos, ovinos e até mesmo de bovinos que sejam adaptados ao ambiente e aí a gente tem um déficit de conhecimento muito grande, né? Porque a gente cria bovino de forma intensiva debaixo de um calor absurdo, extensivo. Então, o gado ele se cansa rápido, então ele fica mal cuidado, então a gente tem um déficit de conhecimento aí, não só de inovação, mas de difusão e de aprendizado. Os nossos produtores, eles não têm acesso, né? Acho que o título do teu livro é muito interessante. o Israel está fazendo, né? Porque Israel foi um avanço fantástico, né? De agropecuária no deserto, né? E até mesmo as nossas políticas públicas de combate à seca, a gente usa coisas do denox lá do século XIX, de açudagem, quando você está aumentando a temperatura e teu balanço hídrico está indo embora, porque você tem uma evapotranspiração muito forte, né? Então, você está utilizando técnicas do século XIX quando o problema das mudanças climáticas do século XXI te pede outros tipos de soluções, né? Reuso de água, por exemplo, você tem médias cidades no meio do semiárido que poderia utilizar reuso de água e não para irrigação de folhagem, que não dá certo, mas para a parte de irrigação daria certo. E você tem o que a gente chama de tabuleiros aqui, que são solos que têm algum tipo de propriedade agricultável, né? Não são tão secos, né? Que poderia ser muito bem utilizados, né? Tem alguns vales importantes de alguns rios perenes, né? Tem lá a região de petrolina que produz muita mangue e uva, exporta mangue e uva ainda no Pernambuco. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem uns vales também importantes que produzem melão, a gente é o terceiro, o segundo maior exportador de melão do mundo, né? O Rio Grande do Norte sozinho. Ele tem essa, faz tanta diferença, mas é um produto de valor, não de valor adicionado, mas de valor final muito alto, porque ele é produzido em natura e se demanda muito, assim, o preço final dele é bastante elevado na Europa. Então, você poderia criar aí, e você tem mecanismo de preço, tem Embrapa, né? A Embrapa conseguiu fazer de certa forma isso no Cerrado. Será que a Embrapa não poderia? E aí, se você tivesse aí, a Embrapa com o recurso ridículo que ela tem, conseguiu fazer coisas maravilhosas, né? Na agricultura do Cerrado, poderia fazer isso na Caatinga, agora precisa de coordenação. Aí, o que é que falta? Falta a coordenação. Aí, do plano nacional e do plano regional, né? O Rio Grande do Norte sozinho, ele não consegue, né? O Rio Grande do Norte tem um orçamento aí, já entrando um pouco no debate orçamentário, 17º orçamento no Brasil. É um orçamento aí de 9 bilhões. É, e é um PIB pequeno, né? A gente está falando de um PIB de... Pequeno, de 1% do PIB brasileiro. É, que dá 70 bilhões de reais, 70 bilhões de reais, talvez. Isso. E da Paraíba deve ser menor ainda, né? Talvez uns 20, 30, 40 bilhões de reais. Então, ali, é, páreo é páreo, né? É, para ter uma ideia, São Paulo tem um PIB de, sei lá, de 2 trilhões. Pois é. Só para dar uma noção da proporção das coisas, né? Para quem está assistindo, né? Pois é. É, mas olha, a julgar pelo gasto com previdência, o Rio Grande do Norte é um estado rico. É, isso é um problema. Não é isso? Porque é o seguinte, a distância entre Recife e Natal por terra, dá quantas horas de carro? É pouco, é curto, né? Eu já fiz isso aí, dá umas 5 horas, 4, 5 horas. É, Recife para João Pessoa dá uma hora, uma e meia, né? Então, são estados muito próximos, só que com estruturas públicas, né? De gasto nos últimos, eu estava vendo aqui, nos últimos 10 anos, a previdência social do Rio Grande do Norte aumentou 128%. Isso. Da Paraíba, 68%, Pernambuco, 60%. Agora, aí você vê o outro lado, saúde e educação, o Rio Grande do Norte diminuiu nesse período, ao passo que Pernambuco e Paraíba aumentaram. Ou seja, o cobertor é curto, ou você gasta em uma coisa, ou você gasta em outra, não dá para gastar em todas. Isso, exatamente. André. Bom, muita coisa, né? Eu estava anotando aqui, tentando usar o tempo para anotar e arrumar as ideias. Muitas emoções, muitas emoções. É, fica com menos tempo. Então, dá tempo aqui, depois a gente vai rodando aí, talvez para ajudar, né? Bom, eu acho que são vários pontos, tem coisas em comum, eu acho, só para pontuar algumas questões, a gente tem um semiário também, estamos juntos, né? Somos aí estados próximos, com algumas diferenças de realidade fiscal, mas com muitas similaridades também. Então, indicadores diferentes de qualidade de vida, por exemplo, morar em João Pessoa é sabidamente uma boa coisa, é legal, uma cidade organizada. Então, tem diferenças, apesar da proximidade, tem questões urbanas. Eu fui várias vezes a João Pessoa, adoro, minha sensação é que eu estou numa cidadezinha do interior, da Biramara, acho maravilhoso. Eu acho que dá esse clima de organização, de espaço, dá essa sensação que é um pouco diferente de Recife e Salvador, talvez, com o trânsito caótico, com aquele congestionamento, com os estrangulamentos. Aliás, tem uma... Desculpa te interromper, eu já me devolvo a palavra, mas tem um amigo que fala que, para você entender o Nordeste, basta você olhar o Sudeste. Então, Recife é São Paulo, Bahia é Rio de Janeiro e os outros eu não me lembro, mas tem uma correspondência, acho que a Paraíba, não sei se está para Minas Gerais, mas tem quase que uma correspondência entre os estados do Sudeste e do Nordeste. tem uma relação, porque nós temos esse mesmo problema, nós temos uma questão de desigualdade gigantesca no Brasil, entre as regiões, mas dentro das regiões também, como você está colocando a questão da concentração, da renda dentro do Nordeste, você tem três estados maiores, Pernambuco, Bahia e Ceará, e dentro dos estados, como foi colocado também, já foi colocado, aí também é outro desafio. Então, quando a gente pensa em potencial, crescimento, a gente, hoje, precisa pensar nessas dimensões, capital, interior, expansão, toda essa questão está colocada. E só para tentar organizar aqui, eu acho que sim, pensando em geral, eu acho que nós temos um problema, acho que todo mundo já, de alguma forma, tocou nisso, mas que nos últimos 20, 30 anos, nós perdemos a questão da, digamos assim, a coordenação nacional, nesse processo de conversa entre as regiões, e aí isso, por bem ou por mal, funcionou no passado mais distante, nós perdemos isso, os estados partiram para cada um por si, tivemos aquela coisa da guerra fiscal, isso meio que continua hoje, há um discurso meio de que vamos acabar com isso, mas do ponto de vista local, é difícil o governador de Pernambuco ou do Ceará desistir de fazer qualquer coisa localmente, porque o equilíbrio nacional, o conceito geral é mais importante, então essa coisa é muito difícil de fazer. Então, a gente precisaria pensar nessa discussão nacional, óbvio, a coordenação, mas nós estamos nesse cenário hoje há muito tempo, então hoje o que temos é uma discussão do que fazer localmente e buscar essa organização, esse consórcio nordeste é uma tentativa, meio política, mas é uma tentativa de se aproximar, coincidiu agora, mas é bem difícil você fazer essa coordenação, são muitos interesses, mas é um reconhecimento de similaridades, digamos assim, a gente pode pensar nisso junto. Eu acho que o segundo ponto, nós somos pobres relativamente, se pensar em termos de renda per capita, nós ainda somos uma região muito pobre, então quando eu digo isso, eu digo isso pensando no seguinte, todo tipo de ajuda e recurso é bem-vindo, então assim, não dá para ficar discutindo que não, vamos acabar com o incentivo, vamos acabar com, eu acho que a gente tem que racionalizar esse processo, sempre pensando em trazer o que for melhor, essas instituições que se perderam no caminho, no capital de investimento, em Brapa, em locais, ou seja, o que é que eles podem trazer e a coordenação, mas não dá para discutir isso e ficar esquecendo que a gente precisa dessa transferência, a gente vive de transferência, basicamente, nós temos muita, a pobreza do Brasil está muito concentrada no Nordeste, nós vivemos uma parte disso, essa coisa do Bolsa Família, né, reduziu um pouco essa pressão, né, melhorou um pouco esse cenário, mas ainda um cenário muito desgastante, acabamos com aquelas frentes de trabalho e temos hoje um processo perene, eu acho que esse é um ponto, ainda falando do geral, eu acho ainda, antes de falar das ações específicas, eu acho que há um espaço para pensar na eficiência dos gastos, eu acho que foi colocado bem aí, a questão da previdência, dos gastos com funcionalismo, é uma discussão muito difícil, mas é uma discussão que nós precisamos fazer e continuar fazendo, sem criar rupturas ou traumas, mas é preciso pensar nisso no dia a dia, não dá para escolher vilão, dizer agora o vilão é um funcionário público, vamos atacar lá, não é esse o ponto, a questão é que é preciso estar pensando sempre nisso e ver o que é que cabe dentro do orçamento do Estado, agora do ponto de vista do Senhor, só para adicionar a coisa do orçamento, no final, há várias áreas de investimento que são sacrificadas, porque você corta o investimento público, você corta a saúde e educação e acaba gastando, de novo, não é para achar vilão, mas é uma questão meio lógica, quem faz gasto corrente não investe, no futuro é mais pobre, não tem segredo nisso. Isso, eu acho que é o discurso, mas é porque às vezes a gente se esquece e aí vira uma, tudo no Brasil hoje em dia é uma guerra, o bem contra o mal, bem é o meu lado, o mal é o outro, e aí fica muito difícil de você conduzir qualquer diálogo. Eu acho que o Ceará tem um exemplo muito, muito bom nesse sentido de gestão continuada, que fez uma gestão fiscal mais de perto e tem que conseguir investir, acertar e está conseguindo investir. Eu acho que dá para aprender, eu sou daqueles, eu estou batendo aqui no Pernambuco, sempre falando com as pessoas, nós precisamos olhar para os outros e ver quem está fazendo bem, e às vezes quem está fazendo bem não é tão longe, é pertinho. O Ceará tem um instituto de pesquisa lá, o IPS, que eu visitei, fiquei encantado, conheço algumas pessoas, tem liderado essa questão do pesquisador local pensar o Estado, gerar estatísticas para o Estado, recuperar essa capacidade de pensar o Estado. Claro, isso é fundamental. Então, assim, não tem por que a gente ir muito longe e tentar aprender com isso, não precisa inventar a roda nesse sentido, mas acompanhar o lado. Pernambuco fez uma escolha, nós estamos, como o Ceará também teve, mas nós estamos na quarta gestão de um mesmo partido. Foram dois anos de Eduardo Campos, agora está no segundo mandato de Paulo Câmara, PSB. Isso tem coisas boas e coisas ruins, acomodações e coisas boas é que você consegue manter uma linha de alguma forma. E essa linha foi mantida, por exemplo, na política de atração de empresas. Então, dentro desse processo, coube trazer a Fiat aqui, a Jeep, que está aqui dentro, houve aquele esforço lá atrás, que a gente tentou, veio com as refinarias, com a refinaria, com a expansão de swap, que, infelizmente, é a coisa meio que desandou de geral. Mas há uma política clara de atração de empresas. Isso estava sendo feito há muito tempo. Tem um certo resultado. Acho que a Jeep é o exemplo maior disso, mas tem um monte de pequenas empresas que estão trazidas nesse sentido. E a minha crítica que eu fazia à época e continuo um pouco pensando, é que essa lógica, ela não pode ser somente a lógica de trazer as empresas dando desconto de CMS. a gente tem que pensar um pouco mais dentro do que a gente quer. Aí eu acho que, pegando setores, por exemplo, a lógica do ponto digital é uma coisa de muitos anos, não é uma coisa de hoje. Então, o setor de tecnologia hoje, ele começa a dar frutos em Pernambuco depois de muitos e muitos anos de gente trabalhando. e não é exatamente muito incentivo financeiro. É a criação de um ambiente de negócio favorável. Você tem que ter um ecossistema, é um aprendizado dentro e você precisa criar um ecossistema, porque sem um ecossistema não adianta. Exatamente. E esse negócio começa a dar frutos, começam a aparecer as empresas que estão surgindo. Então, a empresa nossa agora aqui do Estado de segurança que está fazendo a segurança da internet para o mundo todo, começa a atrair. a Inloco cresceu muito com esses dados, principalmente agora na mídia, com esses dados de geolocalização durante a Covid. Mas existe esse ambiente, eu acho que é um caminho meio óbvio de a gente procurar manter o Estado, tecnologia. E aí, tecnologia aí é uma coisa transversal, não estou falando de um negócio de fazer um aplicativo, estou falando de tecnologia de forma geral. E aí, a gente tem como trazer a tecnologia para vários setores. Como falou da Capnaocultura, que é um desafio. Todo, de dois em dois anos, alguém aparece com essa ideia de recuperar a Capnaocultura aqui no Estado. Tem um estúdio, tem outros estúdios. O que a gente está faltando sempre é essa continuidade nos processos. Então, a gente tem esse, a gente tem a indústria que foi colocada aqui recentemente, a gente teve uma tentativa de recuperar um parque industrial. Tudo isso meio que parou com a crise, mas a coisa está mandando sempre nessa direção. Então, a gente tem várias coisas acontecendo no Estado, coisas que estão indo para trás, a refinaria, o estaleiro, que pararam. eu acho difícil recuperar. Nós temos um processo natural que surgiu na Gréste, o polo de confecções, que precisa ser incentivado de continuar expandindo. E nós temos um grande desafio do que fazer para ajudar a acompanhar o crescimento para fora da metropolitana do Recife. E esse é um desafio que está lá nas metas do Estado, mas é sempre um desafio que acontece e fica lá como um problema a ser colocado. Eu tenho algumas sugestões do tipo, por exemplo, coisas meio, que é controvérsia, mas é coisa de a gente pensar e transferir até inclusive a sede do Estado para o interior e vamos embora. Tipo Brasília. Tipo Brasília, né? Brasil já fez isso. Não precisa fazer tudo. É, porque isso, Brasília acabou causando problema para o Rio de Janeiro, eu estava assistindo a outra live de vocês, e até hoje não se resolve, tem um custo altíssimo. O Rio de Janeiro está reclamando, mas... Até hoje. Mas, assim, isso traz um custo muito alto, mas a gente não precisa ser isso. Eu acho que a gente precisa pensar em sair do, assim, o conforto de estar na capital, de estar em Recife. Recife não comporta mais, nem tudo, até a Politana não aguenta. Então, a gente pensar nessa linha, políticas que estejam concatenadas, articuladas. Isso era até uma pergunta que eu ia fazer, já queria fazer uma outra segunda rodada, assim, o que... Quais são as políticas concretas, assim, que vocês enxergam? Quais são as políticas públicas que a gente tenha ao alcance que não dependam de questão fiscal, tá? Eu sei que eu estou fazendo uma pergunta que é quase, assim, um milagre, né? Mas, assim, quais são as medidas que a gente poderia pensar que não sejam desoneração tributária, redução do ICMS ou gasto com investimento em infraestrutura? Vocês que são insiders, né? Conhecedores da região, conhecedores do Estado. Então, eu me pergunto, tem alguma coisa que dá, que o poder público pode fazer em termos de medidas concretas mesmo? Olha, se fizer isso, se criar um instituto, se, sei lá eu, Estou pensando alto aqui. É possível isso ou é uma utopia, né? Tá, deixa eu só adicionar uma coisa a isso, puxando levemente aí para a Paraíba, né? Pedir para a Wanderlé falar um pouco de Campina Grande. Porque Campina Grande tem lá, né? Desenvolvimento tecnológico, enfim, tem coisas em Campina Grande que só vocês aí conhecem. e essa live, né? Vai ficar depositada no YouTube, muita gente de outros estados vai acompanhar, quer dizer, e ninguém sabe o que se passa aí fora, né? Da região. E como começou, de onde surgiu, né? Ah, tá ok. A Campina Grande, ela começa já como entreposto comercial, já no, assim, no início do século passado, né? Mas na década de 70 ocorrem vários investimentos fomentados não só pela Sudene, mas também pelo governo estadual e que se consolida um polo tecnológico com, principalmente, a UFPB na época que hoje é o FCG. Então, os cursos na área de tecnologia são consolidados e são uma referência em várias áreas, né? A engenharia elétrica, né? E mais recentemente, toda a parte de engenharia da computação. Então, o que se percebe hoje é o André Magalhães citou o polo digital que, sem dúvida alguma, é um destaque hoje aqui no Nordeste, o polo digital lá em Pernambuco, mas também há grandes investimentos aqui nessa área. Então, é um setor que vem se dinamizando e é muito importante os convênios que a universidade, a UFCG, mantém, não só com algumas empresas, né? Mas também com universidades estrangeiras. Então, hoje, Campina Grande exporta muitos talentos. A Microsoft, empresas, grandes empresas da área de tecnologia, né? Estão dentro, lá, envolvidos em projetos de pesquisa. Então, sem dúvida alguma, é um setor muito que há a possibilidade de crescimento, né? E que incorpora não só grandes empresas, mas há hoje um grande número de empresas de pequeno portas, startups, por exemplo, lá em Campina Grande. Mas o Paulo traz uma questão relevante que eu acho que merece também ser discutida. A ideia de será que, além do Estado promover políticas de incentivos fiscais e tributários, haveria possibilidade de estímulo? Bem, é muito difícil, né, Paulo? Porque cabe, a primeira vista, o Estado, ele tem esse poder de aglutinar possibilidades para fomentar a iniciativa privada. Mas eu acredito que, por exemplo, a possibilidade de manter convênios com países que possam trazer recursos para cá, então, o Estado seria o mediador, né? Não ser, não ver, não daria as condições de renúncia fiscal, né, que realmente a maior parte dos Estados tem metas fiscais a cumprir, porque em função do escalonamento da dívida consolidada, né, então, falta recursos para a maior parte, mas uma possibilidade que eu vejo é conseguir convênios, principalmente internacionais, que possam trazer recursos. Agora, a gente também não pode esquecer que nós estamos num momento em que o mundo todo está precisando de captar recursos, então, isso vai ficar muito mais difícil, esse cenário do novo normal é um desafiador não só aqui para a economia nordestina, para o país, mas para diversos países, né? Então, se torna muito mais difícil nesse ambiente que a gente se encontra hoje, né? Se tivesse um alívio geral... Pessoal, eu avisei para vocês... Vai lá, vai lá. Eu avisei para vocês antes que hoje, excepcionalmente, eu teria que sair um pouco antes. Já, já, eu vou me desconectar aqui e vocês continuam, tá? De novo, meu agradecimento. Se, claro, se tivesse uma... Sem a restrição do investimento público, tudo ficaria mais fácil, mas, enfim, eu insisto um pouco, vamos ver se o Tales dá alguma luz para a gente nessa... A Wanderleia não me animou muito, não, porque podemos ir buscar dinheiro lá fora e tal, é uma opção, e acho que o Estado pode liderar, né? Bem, vamos lá, né? Dado esse contexto de restrição, o que a gente podia fazer agora, né? Como eu falei no caso do Rio Grande do Norte, é refundar o Rio Grande do Norte, né? A estrutura produtiva do Rio Grande do Norte é muito débil. Para refundar, precisa de ideias, né? O André foi muito feliz aí quando citou a ideia do IPECE, lá do Ceará. De fato, o Rio Grande do Norte não tem isso. O Rio Grande do Norte não tem um instituto que pensa o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Não tem alguém que pensa a economia do Rio Grande do Norte. A gente tem o IDEMA, que é o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, que foi criado lá, antigamente era IDEC, Instituto de Desenvolvimento Econômico. Depois acrescentaram o Meio Ambiente, como o Meio Ambiente faz licença ambiental, ficou mais importante porque começou a ter arrecadação própria e aí a parte econômica foi para o ralo. Então, não se planeja mais. E como não se planeja, quando as janelas de oportunidade aparecem, elas se esvai, né? Então, por exemplo, na hora que a restrição fiscal desaparece, voltamos a crescer. As receitas sobem, você dá uma aliviada da restrição fiscal, mas como você não tem ideias... Aí você não sabe onde investir. Você não sabe o que investir. Por exemplo, a gente tem um exemplo claro que aconteceu aqui. A gente pegou um recurso do Banco Mundial há 10 anos atrás. Até hoje, nós não conseguimos gastar porque não se sabe. Vem um governo, troca, muda o nome do programa. Começou com R&D sustentável, depois passou a mais R&D, agora é R&D cidadão. Mas fica lá o tempo todo, fazendo consultoria sobre o que é que pode fazer e, pior, pulverizando investimentos em coisas que não vai ter muito conexões entre si. Então, no caso do Rio Grande do Norte, é preciso criar um ambiente, você fala do meio ambiente, eu tenho uma queda pelos revolucionários, eu acho que criar esse ecossistema é fundamental de ideias para que você possa justamente fazer as sinergias de interação entre os agentes, inclusive para deixar o empresário um pouco mais claro de para onde vai caminhando esse estado ou para onde vai. Então, acho que essa é a ideia para o Rio Grande do Norte primordial. Repensar o Rio Grande do Norte para repensar, você precisa colocar gente para pensar, criar um instituto, de pensar, refudar um idema, dar um peso maior a ele. Também, outra coisa, a gente precisa melhorar nossa educação e aí precisa melhorar a maneira como a gente faz investimento, nossa educação é muito ruim, o investimento educacional do Rio Grande do Norte é bem ruim. outra vez, também não precisa ir muito longe, o Ceará de novo é um bom exemplo de quem faz uma boa educação, então a gente precisava, podia pegar alguns exemplos de coisas que o Ceará faz, por exemplo, o Ceará tem colocado, por exemplo, um pedaço do repasse dos fundos de participação atrelados a resultados educacionais para tentar criar alguns incentivos para que o município faça a educação boa, para que você crie investimento e que a ideia não seja apenas construir a escola, mas melhorar o ambiente de escola, porque você vai para os pequenos municípios e para a ideia você constrói o prédio da escola, mas os professores normalmente estão fora de, por exemplo, o cara não tem a formação para que ele dê aula, por exemplo, então a formação é ruim, então a gente precisa repensar isso aí, isso é outra ideia de apenas de estruturação. E outra coisa é olhar como o Estado do Rio Grande do Norte é pequeno, ele precisa se integrar regionalmente, então a gente no Nordeste, acho que a gente tem que parar com mais competição e ter mais cooperação, eu digo mais competição porque, por exemplo, algumas ideias aparecem no Estado do Nordeste e todo mundo quer fazer, por exemplo, quando Pernambuco fez o Porto lá, Ceará também fez, o Grande do Norte também queria fazer, a ideia do metrópole digital, Pernambuco está fazendo, o Grande do Norte também está fazendo, então existe mais competição por pegar recursos e a disputa, por exemplo, das empresas do que cooperação, e aí você precisava de uma articulação, você tem aí, como você falou, Pernambuco, Paraíba e o Grande do Norte estão ligados aí por quatro horas e meia de carro, É quase o mesmo Estado, na verdade, porque tem características muito similares. E até mesmo o turismo, a gente disputa os turistas, a gente não tem integrado, o cara que vai para Paraíba, ele não consegue ir facilmente para o Rio Grande do Norte, o cara vai para João Pessoa e não vai rapidamente para o Rio Grande do Norte, tem que alugar um carro. Mas poderia, porque eu fui, sempre que eu vou, alugo o carro e vou para os três, eu já mato os três de uma vez já. Pois é, mas aí vai depender de se você quer ir de carro, se você pretende ir de carro, se você... E o Ceará, nem isso não dá, porque a nossa estrada que conecta ao Ceará é pior. Aí é outro país. já não consegue. Então, a gente compete. E quem vem de São Paulo, também a nossa... De atração de turismo é muito ruim. É caríssimo. Quando eu estava na Unicamp, eu dizia sempre para a minha família que era uma prova de amor eu vim visitá-los em Natal, porque era caríssimo. Era mais fácil você ir para Chile, para Argentina, para aquele que vir para Natal. Então, a gente precisa melhor da nossa infraestrutura. Será que a gente precisava de um grande aeroporto para os três estados? Todos os estados ter três grandes aeroportos? Só bastava um só e você fazer conexões melhores. A coisa que você falou do Instituto de Pesquisa é uma coisa que eu fico até chocado. Desculpa a minha ignorância da região, mas o governo estadual não poderia criar isso, porque eu acho que a base do pensamento estratégico e de planejamento é você ter um centro ali, um cérebro pensando, pelo menos o Estado e melhor ainda, toda a região de maneira articulada. Então, eu fico até meio chocado de saber que não tem um Instituto de Pesquisa pensando o Rio Grande do Norte de maneira integrada e articulada. Não tem. Não tem. As coisas fundamentais para você refundar e tentar ver essas mudanças que estão acontecendo no panorama global e como é que você vai readaptando sua matriz produtiva. Isso se perdeu. A gente tinha lá nos anos 70 o IDEC, Instituto de Desenvolvimento Econômico, que, como eu falei, virou o IDEMA, o meio ambiente e o meio ambiente tomou conta porque você tem as licenças ambientais e aí ele é mais fiscalizador, tem receita própria. Então, é melhor você pegar o pouco de dinheiro que tem investindo e melhorar a fiscalização para ter a maior arrecadação do que pensar o desenvolvimento. Na verdade, esse é o grande drama, porque quando você precisa transformar uma estrutura produtiva, os incentivos para a transformação não estão lá. Os incentivos que estão são de manutenção do status quo, porque o status quo é o que domina. Então, qual é o incentivo? Essa coisa do meio ambiente em que você falou é um negócio fantástico. Por que você vai usar aquele recurso para pensar estrategicamente que é um negócio de futuro? O futuro não é representado no presente. E aí é um círculo vicioso. Difícil isso. E é por isso que você precisa de alguns mecanismos de controle, inclusive dentro do orçamento, para você justamente evitar o que você mencionou anteriormente, gasto corrente versus investimento. Porque na hora que você tem essa restrição fiscal global, o investimento é cortado como o Alberto tinha mencionado. A gente diminui o gasto em educação e saúde para manter os gastos que foram feitos no momento de expansão das receitas, as despesas com pessoais cresceram a uma velocidade muito maior. Porque você abriu a folga e como você não tem algum mecanismo de controle, e aí é preciso repensar não só uma reforma administrativa, não quero entrar no blá blá blá, mas é fundamental você pensar como é que esse Estado pode funcionar de maneira mais eficiente, melhorar a coordenação, melhorar, inclusive, como é que funciona a evolução da estrutura de pagamento dos setores. A gente tem lobbies muito grandes de alguns pequenos grupos de carreiras, que pressionam. Quando você puxa lá o crescimento da folha de pagamento, você vê que, tudo bem, a gente teve um problema, que é que o Estado do Rio Grande do Norte é pobre, então ele tem um déficit de política pública muito grande. Então, na medida que a receita foi correndo, você teve que ir lá ocupar esse déficit na educação, na saúde, mas há um lobby muito forte de outros setores, mais privilegiados, que conseguem captar boa parte dos recursos na hora do aumento. Então, a gente precisa repensar. Criar regras para, por exemplo, expansão do salário. O salário mínimo não tem uma regra. É que o investimento público é que não tem lobista para o investimento público. Esse é o drama. O investimento público é o que mais apanha, porque não tem ninguém lá para defender ele. E ele é mais... E quando tem, não é bom. E quando tem, não é bom. É em causa própria. Vai para o lado errado ainda. E em causa própria, quando tem para gastar, então a gente fica desconfiado. Mas eu acho, Paulo, que... Acho que já colocaram em bons pontos. Primeiro que... A gente podia fazer mais simples. A política mais barata é não fazer nada. Mas não fazer nada não vai trazer efeito nenhum. E ao contrário, eu imagino que as pessoas, as empresas rapidamente vão embora. A que vieram atrás de incentivos, a que vieram buscar, a gente vai perder tudo isso. Então, se a política de mercado completo não deixar o Estado parado sem fazer nada é completamente inviável do ponto de vista econômico e até político, principalmente. Porque nenhum governador vai aguentar. Nenhum prefeito. Por menos que... Por piores as condições financeiras que as pessoas reclamam que se abrem mão do ICMS, há sempre aquele argumento que não deixa de ser verdade, se eu não der o incentivo, o cara não vem. Então, se ele não vier, também não tem uma arrecadação. Então, no final das contas, a gente fica nesse ciclo, nesse processo. E se o vizinho faz ou o outro lá faz, eu faço também e a coisa continua. Mas eu acho que é importante pensar sempre em alternativas. E aí... Não é nem que Pernambuco não tenha oficialmente um instituto de pesquisa. Tem um Condep FIDEM que teve um papel fantástico no passado, que uma estrutura... Era o Condep, IFIDEM, duas instituições separadas, pensando. E ao longo dos anos, não é de hoje, foi sendo esvaziado e perdeu força. E aí você perde força, perde os técnicos novos, perde a capacidade de gerar o que fazia. Tem umas estatísticas que são geradas, principalmente o pessoal do PIB que faz uma estatística lá. É muito legal e é importantíssimo o trabalho, eu calculo o PIB. Mas se perdeu esse espaço de pensar. O que o IPS fez lá no comecinho foi botar um monte de gente jovem, recém saído da universidade, mestrando, investindo na carreira desse pessoal, no doutorado. E aí esse pessoal fazendo tese, fazendo trabalho sobre o Estado, procurando entender melhor o Estado e continuam fazendo. Então isso é uma coisa que é relativamente barata. Precisa de um compromisso muito grande de não intervenção, porque na hora que você pega um órgão desse, você pega alguém e diz assim, agora eu quero esse pessoal trabalhando para mim, fazendo pesquisa, fazendo coisa para mim. Fazer um projeto ou agenda política. Tem um risco de cooperação muito grande. É, vai fazer conta ao invés de pensar. Isso é uma coisa muito difícil, mas é como quase uma ideia do IPEA local com alguma amarração de foco. Eu acho muito interessante, talvez simplificado e mais assim, mas essa é a ideia. Eu acho que a pesquisa e o incentivo à pesquisa é fundamental. A gente tem isso no Brasil, mas está se perdendo agora. Agora a gente tem uma situação esquisita aqui. ciência não vale mais, então... Esquisita é para usar uma palavra generosa, né? É, é melhor a gente dizer que é esquisita do que pensar em alternativas, mas ciência não vale muita coisa mais, então até essa lógica, nós estamos sendo surpreendidos a todo momento com mudanças de regra de financiamento até dos órgãos institucionais. Agora só vale se for determinado da ciência, as outras ciências não são importantes. Então isso tudo afeta a capacidade de a gente pensar localmente. Eu acho que a gente sofre um pouco do problema em Pernambuco que o Rio de Janeiro tem, que gosta de pensar no Brasil e gosta de falar pouco do local. O Rio quer pensar o Brasil, o Pernambuco o cara quer olhar o... Eu ouvi aqui uma vez o Ricardo Pardibau que veio aqui falar sobre a educação e aí o político local fez a apresentação sobre o Brasil e o contexto e ele falou, velho, eu vim aqui falar do Pernambuco, eu vim falar do Pernambuco, ele deve fazer isso. Eu achei fantástico o Ricardo Pardibau que é muito bom nisso e ele jogou dezenas de ideias na hora que você pode fazer para melhorar a educação, que é o ponto que ele estava colocando, que estava aqui anotado, que eu acho que é sempre uma coisa ah, mas demora muito, demora mais se a gente não começar. Pernambuco começou pelo ensino médio fazendo as escolas de tempo integral que hoje são um sucesso, começou com uma iniciativa privada do Marcos Magalhães lá atrás, ele foi recuperar a escola que ele tinha estudado, ele está da FIC, se aposenta, vai fazendo... E aí chegou para o governador e disse, olha, eu tenho esse projeto que está funcionando, você quer fazer? Aí o governador topou e ampliou e aí só foi um sucesso as crianças saem muito melhores do que na rede tradicional. O Ceará está fazendo um fundamental e está copiando, que aí é fácil, ele está fazendo certo, copiou o modelo panabucano para o ensino médio. Então ele está dando um outro salto. Só para eu entender melhor, é período integral? Desculpa a minha ignorância, é só até... Ensino médio. O ensino médio, período integral, isso, explica um pouquinho no detalhe, só se você puder. É, começou lá no ginásio panabucano, dando a ideia, então fez a primeira, reformaram os ex-alunos, foram lá e reformaram a escola, assumiram e criaram metas, criaram uma série de metas para os professores, criaram um processo seletivo, e isso depois teve que sair, porque você não pode, na escola pública, fazer esse tipo de processo. E nem precisa, mas eles fizeram o ginásio panabucano modelo e aí expandiu para mais 1, 2, 3, 4, 5, e aí o governador expandiu para 12, 30, 70, e aí foi aumentando. As crianças sentam de manhã, saem tarde, tem aula no turno, contra turno, é o dia inteiro na escola. Eu pessoalmente visitei, conversei com alunos, e eles têm aquela coisa legal, que é, eles começam a falar e começam a criticar o que eles têm. Que legal. Mas quando você pergunta, você quer voltar para o outro? De jeito nenhum, aqui é muito melhor. Então o senso crítico também vai aumentando. O governo criou aquele Pernambuco viajando pelo mundo, os alunos saem. O ambiente da escola é muito bom para isso, porque você acaba obrigando o cara a ficar ali, pensar, interagir, é um ambiente saudável. E os meninos têm sonhos. Os sonhos começam a crescer, a aumentar, para de ser aquela coisa local, ele quer fazer a faculdade. Então assim, você vê, é muito rápido. Uma coisa assim, seria uma coisa simples em tese, mas que pode ter um efeito gigantesco. Isso, aí você tem que juntar isso com incentivo professor, metas e um monte de coisa. Isso, foi feito, o Ceará fez, está pegando o ensino médio agora e vai dar outro salto no ensino. Então isso vai ter um efeito local e a gente pode ter mais cearenses e pernambucanos, digamos assim, pelo Brasil, pelo mundo, também faz parte. Ou seja, você sai daqui, uma hora você volta e traz. Mas assim, só para lembrar um caso, um caso que aconteceu aqui, simples, na hora que foram fazer o swap, a refinaria, o estaleiro e tal, disseram assim, só vamos contratar funcionário de Pernambuco, não, da região ao redor do porto. Então ali só, do Cabo, Ipojuca. E aí você começa a procurar gente para trabalhar e ninguém tem qualificação. Aí você vai para Pernambuco, aí tem um ou dois, aí você vai para o Nordeste, tem mais um cinco. Bom, daqui a pouco tem que trazer do exterior, né? Teve que trazer do Sudeste, o pessoal. Aí o que se fez? Fez um curso de formação para ensinar português e matemática para o pessoal poder fazer curso para poder ser soldador. E assim, veja, é um caminho muito longo e não funciona porque o cara vai aprender tudo de uma vez só e aí o primeiro navio sai ruim, o segundo navio sai melhor e por aí vai. Então assim, essa coisa que a gente tem, o investimento na educação, ele deve ser e já está sendo em Pernambuco de alguma forma, a gente tem que atacar também no ensino fundamental. E aí eu acho que é uma política que devia ser sempre colocada como política de ganho local. A outra coisa aqui, só para fechar, que eu acho que é importante a gente esquece, às vezes, acho que foi colocado ali, vocês não conhecem a nossa realidade. Eu não conheço a Paraíba Profundo, não conheço o Rio Norte e vice-versa. Os empresários também não conhecem. Então é muito difícil você convencer um cara a vir para cá se ele não sabe nada sobre Pernambuco. Então a própria pesquisa, geração de informação, divulgação e tudo isso faz parte do processo. Então conhecer melhor o próprio Estado, procurar potencialidade, observar oportunidade, dizer, olha, você vem para cá, tem um empréstimo do Banco Nordeste junto com isso, que cabe com isso. Ou seja, talvez não precise dar um dinheiro caro, talvez tenha que dar alguma coisa de incentivo. É, dar informação, conhecimento, publicidade. A informação precisa estar lá. Precisa estar lá. Então isso deve, pode ser feito. Se você perguntar, perguntar ao governo do Estado, certamente isso é feito em algum grau. Mas eu acho que a gente falta sistematização e tanto é que as pessoas não conhecem. Então falta alguma forma de divulgação melhor. É isso mesmo. Legal. Não, show de bola. A gente está caminhando aqui já para quase uma hora. A gente pediu para vocês fazer algumas, sei lá, considerações finais e falar mais algumas palavras que vocês acham relevantes. Lembrando que fica aqui no YouTube, e o legal dessas lives é que ela fica aqui. Então daqui a um ano as pessoas estão assistindo ainda. É um negócio vivo. É como se... Fazer previsão que vai errar, né? É. Cuidado com previsões, né? Falar, olha, o ano que vem vamos crescer e tal, porque na internet não dá para você mentir, porque fica tudo registrado, né? Mas ao mesmo tempo é legal porque é uma ideia, é como uma ideia, né? Depois que ela é lançada, ela vai por aí voando, né? Então é uma espécie daquele navio que você põe a cartinha dentro e ele vai embora. Então, se vocês quiserem fazer mais umas considerações, evita fazer previsões. Ou pode fazer, de repente você é cravo. Pode fazer, desde que assuma depois. Mas vamos lá. Ok. Eu penso da mesma forma que o Tales e o André que colocaram a importância da educação, né? Da questão do desenvolvimento. E a gente tem grandes desafios. Aqui na Paraíba, os índices de educação, principalmente nos pequenos municípios, ainda são bastante insatisfatórios. A proporção de pessoas com nível superior, ou em vários municípios da Paraíba, é uma proporção muito pequena. E reflete-se nisso, né? Que foi colocado, né? Falta mão de obra qualificada. Então, eu acho que o investimento ampliado em educação de qualidade e a ideia de universalização dessa educação de qualidade, sem dúvida alguma, é um pilar importante para a questão do desenvolvimento, né? Também, alguns colocaram, algumas perguntas foram colocadas ao longo da exposição, a importância dessa cooperação federativa. Sim, ela é importante, mas não podemos esquecer também que é um campo de tensões, de conflitos e interesses, né? Eu penso que uma agência, a importância de uma agência regional também. O Tales falou, na refundação do Estado do Rio Grande do Norte, eu iria mais além, Tales. Eu acho que é importante também uma refundação do papel do Estado para o país e pensar o desenvolvimento, né? E na redução das desigualdades sociais. Hoje, em função, principalmente, dos impactos da Covid-19, a economia paraibana tem um impacto muito pesado, principalmente, por exemplo, na economia informal. São 529 mil pessoas que trabalham na economia informal e que foram impactadas. Ora, tem que haver políticas públicas que retirem essas pessoas da desocupação, da situação de desalento, né? Então, estímulos de empreendimentos, voltar a atenção para os empreendimentos de pequeno porte, onde há um grande número de pessoas que precisam, hoje, estarem ocupadas. Então, eu penso que o desenvolvimento deve ser visto na dimensão não só econômica, mas institucional, sem dúvida alguma, e ambiental, né? Articulados nessas três dimensões. E, mais uma vez, quero agradecer a presença, né? A possibilidade de dialogar com vocês, foi um grande aprendizado, sem dúvida alguma, né? Estados tão próximos, tão vizinhos, que têm similaridades, mas que enfrentam questões que são muito semelhantes, de superar as distorções que impedem de alcançar a ampliação, não só dos indicadores econômicos, mas a melhoria dos indicadores sociais. Boa, obrigado. Bem, no caso do Rio Grande do Norte, eu acho que, primeiro, a gente tem que reestruturar todo o processo de desenvolvimento, né? Então, eu acho que fundamental, isso que eu toquei na fala passada, é criar uma agência de pensar o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, né? Vai afundar com ideias novas, com gente nova, como o André falou. Pessoal, eu vejo lá meus alunos na graduação e no mestrado, né? E muitas vezes eles se desinteressam em fazer coisas para o Rio Grande do Norte porque veem que não tem muita atratividade. Então, às vezes, estão pensando em China, estão pensando em Estados Unidos, estão fazendo o modelo de Turval para a China e comparando com o Brasil. Não, olha para o Rio Grande do Norte, porque eu acho que eles olham para o mercado de trabalho e veem, não tem interesse economista aqui no Rio Grande do Norte, porque a gente não tem essa cultura. Então, criar esse instituto é fundamental. Outra coisa, a gente precisa criar também um IFI, um IFI para a gestão pública do Rio Grande do Norte, né? Alguém que ir olhar, olhar as receitas, né? Porque do jeito que está, está completamente desordenado, olhar as receitas, criar... Vocês viriam conversar lá com o Felipe Salto, não sei se você conhece ele. Conheço. É, conheço. O cara super bacana, porque, de repente, o próprio IFI federal poderia ajudar a criar IFIs estaduais, né? que é uma coisa simples, mas fundamental, né? Eu acho fundamental até para a realidade... Só para quem não conhece, o IFI é a Instituição Fiscal Independente, é um órgão que faz o monitoramento das contas públicas, receitas, despesas, e é um auxílio estratégico, né? De inteligência fundamental, né? E ele é fundamental para o Rio Grande do Norte para racionalizar, inclusive, até o processo de salamentário, né? A gente faz lá PPA, Lei de Direitos de Salamentários e a Lei de Alessamento Anual de maneira muito mais racional, se você tiver um instituto lá o tempo todo mostrando, inclusive, até para racionalizar a ideia da receita, que é uma receita que você, às vezes, está fazendo para o ano que vem e, muitas vezes, com base nesse momento agora, você não sabe o que vai ser a receita para o ano que vem e você está fazendo orçamento, né? Ou fez orçamento. Fazer previsões é muito difícil, especialmente sobre o futuro, né? Pois é, então, como você tem, você precisa criar essas regras, né, de bom comportamento da finança pública para você não ser pego nesses percursos. Então, a gente precisava desse instituto, de um IPS, a gente precisava de um IFI, que talvez já criasse um ambiente melhor para racionalizar para onde vai, né? Depois, ir para as políticas educacionais, a gente tem muito defasado educacional, né? A gente está lá na universidade, a gente pega, às vezes, em todas as áreas, né? Estou como vice-coordenador agora do curso de economia, e a gente conversa com os outros e eles enfrentam os mesmos dilemas, né? Alunos que chegam com má formação no ensino médio. Alunos que estão lá em engenharia e que você tem que fazer revisão de produtos notáveis, função para você poder dar cálculo 1, que você tem um problema estrutural. Produtos notáveis, produtos notáveis, olha aí. Pois é. Então, a gente precisa refundar também a nossa educação ou reestruturar o nosso sistema educacional para evitar essa espalhagem. E outra coisa, né? É você tentar achar os vetores, né? Eu continuo falando, eu acho que a gente tem capacidade de criar aqui, pensando no Nordeste, essa parte das energias renováveis, que são eólicos, solar, que elas são muito pesadas para ficarem distantes, então, a região Nordeste tem um atrativo natural de concentração. É uma vantagem comparativa natural forte e essa é inteligente, né? Fortíssima. Então, você precisava de investimento de um LED longo prazo para você aí não virar extrativismo de vento ou de sol, você criar a capacidade técnica mesmo de criar setores dinâmicos e aí vinculado com os polos industriais e tecnológicos e metrópoles digitais e você criar aí, melhorar a estrutura de emprego para que você faça com que o prêmio educacional realmente valha a pena. O cara estudar, fazer um curso de graduação e consiga se inserir no mercado de trabalho. E outra coisa é migrar para o semiárido. O semiárido é populoso e o Rio Grande do Norte tem um problema muito forte, né? Com a destruição também um pouco da produção agrícola é você levar a migração em massa do campo para a cidade. A gente é o estado com a menor quantidade de pessoas no meio rural. Então, você criou pressão demais nas cidades médias e pequenas por serviços públicos e eles não tiveram capacidade de dar. Claro. Mas também tem problemas de saúde, de educação, de saneamento básico absurdos, não só na capital, mas em cidades médias e pequenas que vão se atrelando e criando bolsões de pobreza, né? Então, você precisa de ideias para você fazer com que o meio rural seja produtivo olhando a Caatinga como oportunidade. Você tentar criar, aí vem a Embrapa e aí desenvolver tecnologias de adaptabilidade, as mudanças climáticas, desenvolvimento de cultivares que dependam menos de água, que sejam mais resistentes à pressão. E aí é tecnologia na vida. E aí é tecnologia você criando engenheiro, agrônomo, biotecnologia, mesmo caminhando para essa área. Eu acho que esses dois polos poderiam ser uma vertente. A gente já pegava coisas que tem por aqui, mas precisava aí, aí precisava de toda a federação, né? Do ponto de vista local, refundar o Estado com pensamento e com fiscal, com a instituição fiscal que consiga dar uma coordenação melhor para evitar com que a gente viva desses solavancos, né? Que a gente é muito atrelado à dinâmica nacional. É muito pomódio, né? E pior, a gente, por exemplo, se você pegar de 2002 a 2017, a gente teve um crescimento abaixo do crescimento nacional e foi o Estado do Nordeste que menos cresceu. Se você pegar a base ser em 2012, 2002 a 2017, a gente cresceu, do Nordeste, a gente foi o pior Estado em taxa de crescimento. Então, é um diagnóstico muito grave para o Rio Grande do Norte. Boa. Obrigado, obrigado, Tô, Alisson. Opa, eu queria agradecer o convite, a participação no debate, é ótima, a gente trope-dez e relembra, né, dos vizinhos, um pouco da, compara um pouco da situação, das similaridades, diferenças. Eu, particularmente, eu diria que talvez eu esteja um pouco mais otimista com o Pernambuco do que o Talles com o Rio Grande do Norte e, pelo que eu vi, os outros Estados também sempre. Eu acho que os problemas são muitos, não são poucos e sempre estão aqui. Então, assim, mas é verdade, eu acho que a gente tem uma diferença muito grande, por exemplo, na situação fiscal dos Estados, né? Pernambuco fez uma opção em manter a folha, tem mantido, mas está devendo a fornecedores e tentando se enxugar. Eu acho que esse é o primeiro exercício muito difícil. A gente vai estar lambendo as feridas da Covid ainda por muito tempo. Eu acho que para o bem ou para o mal, nesse momento, nós precisamos de uma coordenação e precisamos de uma ajuda federal e uma estruturação da forma que vier. Nós precisamos conversar. Essa falta de diálogo e desorganização não ajuda ninguém, não é afeta só a pernação, mas todo mundo. Os pobres e os ricos juntos. Então, essa é uma agenda difícil, até pela posição do Nordeste hoje como governadores de oposição, como se está se colocando, mas eu acho que a gente vai precisar fazer essa conversa. tem muitas ideias, não só minhas, já estão colocadas aí para a gente fazer, mas eu acho que no primeiro momento é para a gente sair dessa crise. Então, a gente precisa estruturar, ficar de olho nos gastos, conversar, acompanhar e colocar esses pontos. Esses pontos estão sendo sempre colocados, a questão da educação, a questão da estrutura, a questão de pensar o Estado, essa discussão. estar sempre na pauta e em espaços como esse e outros para a gente empurrar um pouco essa discussão para frente e colocando ela na mesa para não esquecer dela. Eu acho que não faltam ideias, às vezes faltam oportunidades e às vezes falta interlocução, chegar a quem de direito. Estamos num momento até bom, vai ter eleição municipal da renovação, então surge a possibilidade dos prefeitos que a situação é até pior do que a maioria dos Estados. Paulo falou no começo das restrições dos Estados, o município é até pior a situação de renda, mas eu acho que é fundamental a gente ter esse espaço e essa troca de ideias para poder levar a esses pontos. Os pontos estão dados, como eu disse antes, as ideias estão colocadas e eu acho que a princípio agora é esperar sair dessa crise de 2020, 2021. Eu só acho que a coisa que o André colocou também é importante essa ideia de longo prazo, ou seja, para uma política dar resultado, ela demora tempo, o Porto Digital é a ideia dessa. E no Brasil a gente tem uma cultura muito, eu lembro que tinha um professor que diz que o Brasil é a música do Ivan Lins, é sempre começar de novo, vem uma coisa nova, destrói tudo que está feito e vai e começa tudo de novo, do zero, e a gente não tem política pública precisa de muito refino, você implementa lá, você tem resultados inesperados, resistência e resiliência. É, você precisa de sintonia fina, você desenha muito bem, implementa, mas vai lá, o resultado não funciona, então você vai lá fazendo sintonia fina até ir ajustando a política até que as coisas vão mudando. E se você não tiver esse tipo de plano muito bem estruturado, a ideia é que vem, destrói, começa tudo de novo e aí você perde muito o que foi investido e não sai do canto. Beleza, obrigado gente, acho que foi ótimo, espero que todos que estão nos assistindo aqui tenham gostado e fica aí, nossa live agora, ela vai voar aí, a nossa live será de longo prazo, porque ela vai ser vista por muita gente. Então agradeço a presença de todos e retomar no futuro novas conversas. Obrigadão gente. Obrigado, foi um prazer conversar com você. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.